A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Liga Feminina de Combate ao Câncer entregou nesta semana a faca sorteada em benefício à entidade. Doada pela Cutelaria Dávila, o objeto, avaliado em quase R$ 3 mil, foi sorteado pela Loteria Federal após a venda de números de uma rifa. Todo o valor arrecadado será revertido para a compra de medicamentos destinado a pessoas com câncer que são auxiliadas pela entidade.